Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Presidente da República lamenta os estragos causados pelas chuvas e diz que é preciso redobrar esforços perante as calamidades naturais, a crise económica e a instabilidade político-militar. Filipe Nhuça falava hoje num encontro que manteve com os embaixadores acreditados em Moçambique. Filipe Nhuça recebeu esta quinta-feira na Ponta Vermelha embaixadores acreditados no país, representantes das Nações Unidas, do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, para uma saudação pelo novo ano. Um momento que serviu para abordar os desafios para 2017, entre eles a chuva que está a criar estragos, além de já ter causado vítimas mortais. O chefe de Estado lamentou a situação e diz que é preciso redobrar esforços perante as adversidades. Durante a época chuvosa, de outubro até a data, foram registrados 34 óbitos e um total de 70 mil pessoas ficaram diretamente afetadas em todo o país. Estamos perante mais uma adversidade que requer a intervenção do governo na profundidade. Estes fenômenos obrigam-nos a redobrar esforços em busca de soluções sustentáveis, douradoras e inclusivas aos níveis nacional, regional e internacional. Inúcio reafirmou, por outro lado, que o seu Executivo está empenhado no esclarecimento das dívidas da EMATUM, Proíndicos e MAM, para que os parceiros de Moçambique possam retomar o apoio ao país. Está em curso a auditoria internacional, com vista a esclarecer as dívidas contraídas sem aprovação da Assembleia da República. Já os diplomatas que iam saudar o Presidente da República enalteceram os esforços pelo fim da instabilidade, realizando acreditar que Moçambique vai alcançar a paz efetiva. Nós registramos aqui o nosso apoio a todos os esforços exercidos para o sucesso deste nobre objetivo. Nós estamos confiantes de que Vossa Excelência irá alcançá-lo. No seu encontro com embaixadores, Felipe Inúcio estava acompanhado pela esposa, pelo Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Aldemiro Baloi, entre outros membros do seu governo. O Fundo Monetário Internacional desmente informações que dão conta da existência de outras dívidas ocultas veiculadas por alguns órgãos de comunicação social. O representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique diz, por outro lado, que já era previsível que o país falhasse o pagamento da prestação de 60 milhões de dólares da dívida da Ematum. O representante do Fundo Monetário Internacional pronunciou-se esta quinta-feira sobre a falha no pagamento da prestação da dívida da Ematum no valor de 60 milhões de dólares. O representante do FMI em Moçambique diz que já era previsível que Moçambique falhasse o pagamento que estava previsto para esta quarta-feira. A posição do governo me pareceu consistente desde o início quando o senhor primeiro o senhor ministro das Finanças foi a Londres e indicou da dificuldade fiscal que o país enfrenta e, portanto, pareceu algo natural não efetuar esse pagamento recente. Eu acho que as implicações vão ter que ser vistas ao longo do tempo. Esperamos que não sejam muitas e o que é importante é que essas discussões entre credores e o governo de Moçambique possam levar a uma solução que traga a posição da dívida de Moçambique para uma situação sustentável. O Fundo Monetário Internacional aguarda ainda o esclarecimento das polêmicas dívidas da Ematum para o Índicos e MAM para poder retomar o apoio a Moçambique. Queremos apoiar para que o governo de Moçambique possa realmente levar adiante esse processo de trazer a dívida do país para uma trajetória sustentável. Ainda esta terça-feira o Fundo Monetário Internacional enviou um comunicado no qual desmente informações sobre outras dívidas escondidas de acordo com informações que circulam em alguns órgãos de comunicação social. Desconhecidos balearam mortalmente o delegado político do MDM no distrito de Tambara província de Manica. O partido de Davis Simango lamenta a morte do seu quadro e relaciona o assassinato com uma perseguição política. A vítima que em vida respondia pelo nome de Mateus Felipe Chiranga foi baleado por desconhecidos na sua residência na região de Nhacafula distrito de Tambara. De acordo com a família após o ato os supostos assassinos levaram o corpo da vítima para a parte incerta. No dia seguinte recebi a informação daqui o meu irmão foi morto e foi posto ao lado de uma rede das vedações da casa vizinha. Então quando nós estávamos deslocados quando chegamos na zona do Pungue recebi a informação aqui aquelas pessoas vieram às zero quase ao amanhecer o ato aconteceu recebi a informação à parte das zero. Então a dizer que vieram remover o corpo e carregaram para outro sítio. No local o que vocês viram que denota que houve uma morte? No local nós encontramos um banho de sangue ao lado da casa dele e foram populares que nos indicaram vão lá e ver sangue está cheio de sangue com a chuva que bateu naquela noite sangue não acabou então os porcos vieram aí danificar aquele sangue ali e tudo indica que a vida perdeu-se ali. Os familiares estão preocupados com o facto de até então não ter sido possível localizar o corpo de Mateus Xiranga para a realização de um funeral com digno. o que eu quero agora são restos mortais pelo menos para nós depositarmos o corpo e está difícil o acesso porque não há colaboração nem da polícia nem da qualidade nem o que acabamos voltando com medo se tivermos uma ajuda para nós voltarmos e recuperarmos o corpo isso é o que nós tanto queríamos. Para o MDM o assassinato do seu membro é uma autêntica violação à trégua que já perdura há pouco mais de duas semanas. Há trégua ou não há? Há violação da trégua ou não há? Que referências são essas que foram tratadas nesta trégua hoje estão a morrer pessoas incluindo um delegado do MDM em Tambara afinal de contas era sobriedade de quem em Tambara garantir a segurança deste nosso delegado felizmente era professor e praticava o seu negócio mata um homem arromba a sua casa arromba os seus bens ninguém se pronuncia a própria direção da educação não sentiu falta de seu homem? A vítima além de ser delegado do MDM exercia as funções de docência no distrito de Tambara A polícia em Manica já reagiu ao caso e diz que ainda é prematuro concluir que o delegado do MDM em Tambara tenha sido assassinado para a corporação o que deve-se levar em conta é que o mesmo cidadão tem apenas desaparecido do convívio familiar Neste momento o comando provincial não pode precisar ao certo o que aconteceu com este cidadão se realmente ele foi alvo de um ato criminal ou mesmo se está em um outro ponto e goza de um bom estado portanto nós dispomos sim de uma informação preliminar que este cidadão nacional na noite do domingo último desapareceu do seu convívio familiar A polícia descarta a possibilidade de o mesmo ter sido assassinado? Nós vamos sim aguardar para o resultado da investigação Neste momento seria prematuro responder a esta questão Damos seguimento ao Jornal da Noite e agora olhamos pela luta pela luta pela sobrevivência em Manica A reabilitação da estrada nacional número 6 que liga a cidade da Beira à fronteira de Machipanda em Manica é vista como uma oportunidade para várias pessoas apanharem rastros de pedra que as vendem para o sustento familiar a STV traz testemunhos de algumas pessoas que se dedicam à atividade Este é o cenário que se assiste nas bermas da estrada nacional número 6 que está em reabilitação Homens mulheres e crianças selecionam pedras e isso desperta a nossa equipa de reportagem quando constata que afinal não fazem parte do pessoal que reabilita uma das principais vias do país o pequeno mandinho de apenas 5 anos de idade também está empenhado na atividade revela-nos que está em busca de pedra para vender e com o dinheiro ajudar na compra de comida Estou a apanhar pedra É para o que essas pedras que estão a apanhar? É para vender É para vender e fazer o que com esse dinheiro? Hã? Esse dinheiro para fazer o que? É para comprar comida Mais adiante está o senhor Jorge que também faz a seleção de pedras e olha para a atividade como uma alternativa ao emprego formal O emprego está a custar Estou aqui para apanhar essa pedra para vender para conseguir consumir família em casa Como são pedras que já não tem serviço Esses chineses chegaram de idade aqui então eu fiquei tenho que apanhar então quando vender consigo sustentar a família em casa Todas as pessoas envolvidas na atividade revelam-nos que é bastante lucrativa A pedra é vendida entre 800 a 1500 meticais e os clientes são singulares que a usam nas suas construções Ontem vendemos e fomos lá para a cidade compramos roupas roupas comida para comer aqui Cada garota Sim Mil Dependendo de cada garinho tem aqueles carros pequenos vendem por mil Aqueles grandes também vendem por mil e quinhentos A estrada nacional número 6 cuja reabilitação é vista como um balão de oxigênio para muitas famílias buscaram sustento é de cerca de 300 km e liga o porto da Beira na província de Sofala até a fronteira de Machapanda em Manica E agora a crise de negócio de viaturas usadas muitos parques de venda de viaturas de segunda mão importadas do Japão estão a fechar portas a subida do dólar elevados custos aduaneiros e baixa capacidade de compra justifica a crise no negócio O gesto parece simples mas para muitos significa a realização de um sonho Um sonho cada vez mais difícil de concretizar com a crise financeira que o país atravessa agravada pelo custo do dólar americano Estamos na avenida Joaquim Chissano um ponto privilegiado por aqui havia muitos parques de venda de viaturas usadas Hoje muitos deles estão fechados tal como podemos ver este na imagem Numa distância de mais ou menos um quilômetro contabilizamos seis parques que estão com as portas encerradas e sem mais vender viaturas O negócio já foi bastante rentável Prova disso é que ao longo das principais estradas da cidade de Maputo surgiram parques de venda de viaturas importadas maioritariamente do Japão Entretanto hoje o cenário mudou completamente Os sítios que outrora foram muito procurados atualmente ficam meses à procura de inquilinos para arrendar Este parque está fechado de 100 há mais ou menos quanto tempo? Ah, mas bem, bem o tempo não sei como eu também estava lá no outro setor mas já há uns meses Em causa está a diminuição da capacidade de compra das pessoas e a subjetividade da autoridade tributária de Moçambique na aplicação das taxas aduaneiras Por isso o assunto é visto como sensível pelos atores envolvidos no negócio Estamos a falar mais ou menos de uma viatura que estava sendo vendida a 140 ou está sendo vendida a 240 260 Se formos a ver importando o carro do Japão se antes o carro estava a 2 mil dólares hoje está a 1.900 1.800 mas agora quando olha se parece 1.900 estamos a falar de 1.900 vezes 70 73 por aí Quando antes era vezes 35 Era vezes 35 é basicamente isso então e a taxa de câmbio da autoridade tributária é equivalente à taxa de câmbio do mercado negro E a crise reflete-se claramente nas vendas quando o negócio corria muito bem aqui neste parque vendiam em média 30 viaturas por mês mas hoje não passa de 10 um número que não consegue sequer cobrir as despesas de arrendamento de espaço e de pagamento de funcionários e se a situação prevalecer este parque será mais um a fechar as portas Este gestor que também não quis dar a cara diz que com os preços altos os clientes nem sequer entram para apreciar os carros Desde manhã não está sentado aqui nem entrou o cliente quando entra o cliente basta nós dizer preso o cliente vai fugir daqui a 5 ou 6 meses esse parque você está a ver 3 ou 4 parques também vai fechar É a crise a chegar à estrada obrigando muitos empresários a fazer isto O Ministério da Justiça pretende reforçar a segurança nos principais estabelecimentos penitenciários do país para tal está em vista um projeto de instalação de sistemas eletrónicos de segurança nas cadeias Foi durante a visita efetuada na manhã desta quinta-feira ao estabelecimento penitenciário de máxima segurança de Maputo que o Ministro da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos Isaac Shand anunciou o projeto que consiste na instalação de sistemas eletrónicos de segurança nas principais cadeias do país Ao responsável do Pelouro e da Justiça juntaram-se a Procuradora-Geral da República o Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique e o Diretor dos Serviços Nacionais Penitenciários A visita tinha como principal objetivo verificar as condições de segurança do local e definir novas medidas de reforço Tivemos a oportunidade nesta nossa deslocação à cadeia de máxima segurança de se nos apresentar um projeto de segurança eletrónica para um dos parceiros que trabalha com o Sernap e acreditamos que todo esse esforço em algum momento vai aumentar os níveis de segurança nos nossos estabelecimentos penitenciários O ministro não avançou datas em relação à execução do projeto porém a cadeia de máxima segurança poderá ser uma das primeiras a beneficiar do sistema Isso implica nós depois conhecemos com maior profundidade o custo disso em condições de quando fazer a instalação enquanto estabelecimentos penitenciários nós podemos fazer isso podemos começar eventualmente por este estabelecimento que é de máxima segurança e gradualmente estender por exemplo para outro Refira-se que esta visita acontece dias depois de se terem registrado fugas de recluso em Humuini na província de Inhamban Mussourice em Manica e no estabelecimento penitenciário da província de Maputo E agora a situação da distribuição de água em Maputo os fornecedores de água através de caminhões cisternas queixam-se de prejuízos avultados devido à distância que têm de percorrer para abastecer os tanques estes dizem ainda que o furo de Intaca é distante e que a estrada está em péssimas condições o que põe em risco o estado das suas viaturas Dias depois da empresa Águas da região de Maputo ter recuado da decisão de suspender o fornecimento de água a caminhões cisternas e ter escolhido alguns furos para o efeito os operadores privados mostram-se insatisfeitos pela localização de algumas tomas uma delas é esta localizada no bairro de Intaca no município da Matola Franco do Canto é um dos operadores e fala de muitos constrangimentos a estrada por exemplo esta estrada não está em boas condições para chegar aqui é um sacrifício a questão da crise de água como é que está a ser gerida o que mudou para o vosso negócio mudou muita coisa porque nós não temos muitas alternativas agora temos o problema da via do acesso é o primeiro quebra-cabeça que nós temos e o sítio em si também para encostar na toma para poder ter água também é problema eu agora para entrar tive que ser puxado em terra o sítio não fornece condições para trabalhar de acordo com os interlocutores a situação faz com que não consigam satisfazer os seus clientes de trabalho quantas voltas fazia? 6, 7 até as 20 horas já era possível fazer isso mas agora faz duas uma volta duas voltas já prejuízos são vários primeiro o combustível que nós gastávamos para abastecer de chamancolo para matola não é o mesmo que estamos a abastecer aqui este jovem representa a empresa Moplas responsável pela gestão das tomas e diz que o número de clientes tende a decrescer os fornecedores de água através de caminhões cisternas abastecem bairros da cidade Maputo Matola e Buane onde não são cobertos pelas águas da região de Maputo e as águas da região de Maputo já reagiram e reconhecem o constrangimento mas afirmam que estas são as alternativas possíveis de momento reagir face a estas preocupações que são legítimas de facto mas o que está a acontecer é que como temos vindo a anunciar e está visível é uma questão de seca de facto é um bocado mais distante do que as tomas anteriores mas esta é a solução que nós encontramos e que achamos que é esta que nós devemos aproveitar e explorar o máximo possível mas mesmo sendo água de furos tem de se usar de forma racional além do furo de intaca a empresa diz que os operadores têm outras alternativas como os furos da Vila Olímpica da Zona Verde do bairro ferroviário e de Machazine entretanto garante que alguns investimentos estão em manga para minimizar a escassez de água temos já um estudo um bocado avançado vamos lançar um concurso para empreitadas para a construção de furos nas barreiras das barreiras da Malanga de Machaquén e também no Jardim Tundur como temos vindo a dizer que seriam águas caso não sejam potáveis podem ser águas para outros fins para dizer que não estamos parados estamos à procura de alternativas continuaremos a fazer este trabalho Moçambique poderá realizar transplante renal e de córnea dentro de um ou dois anos a garantia foi dada hoje pelo governo no fim da visita de uma equipa da Rede Internacional de Transplantes da Turquia que vinha se inteirar da situação de infraestruturas e da capacidade de recursos humanos existentes no país meses depois de ter iniciado o debate sobre a aprovação da lei do transplante o governo começa a preparar as condições para o início das intervenções para o efeito está no país uma equipe da Rede Internacional de Transplantes da Turquia que visitou vários departamentos do Hospital Central de Maputo para testar a capacidade existente no fim da visita o grupo disse estar satisfeito e garantiu todo tipo de apoio para o início dos trabalhos e o grande componente que é a formação de todos os técnicos desde os médicos especialistas aos enfermeiros todos os membros da equipe para transplante que deviam ser dados esta oportunidade para fazer a sua formação e o apoio que a ITN está a programar seria mais ou menos nestas coisas o suporte em infraestrutura e equipamentos e o suporte em formação Neste momento para a realização de transplantes os doentes têm duas opções alguns optem a recorrer ao estrangeiro por iniciativa própria e alguns o guardam na fila pela junta médica A junta médica não consegue resolver o problema de todos o que acontece é que temos uma lista de espera em relação à questão do transplante daí a necessidade de nós estarmos a correr no sentido de implementar este programa para salvar mais moçambicanos aqui em Moçambique As autoridades esperam iniciar o mais breve possível essas intervenções de modo a salvar vidas Provavelmente o transplante da córnea seja muito mais rápido iniciar o Renal ainda poderá levar algum tempo mas pela impressão geral que a equipa teve tudo indica que Moçambique está a dar passos certos passos seguros para implementarmos o projeto de transplantes em Moçambique De acordo com especialistas 180 mil pessoas em todo o mundo esperam por um transplante para salvar as suas vidas de salientar que a vinda desses especialistas ao país enquadra-se na visita do presidente turco Recep Tayyip Erdogan que terá lugar na próxima semana Há polêmica na Zambésia devido à serração da madeira a empresa chinesa Olinga Development que ganhou o concurso de asta pública da compra de 76 contentores apreendidos no ano passado diz que o processo de serração da madeira que ontem iniciou está a ser oneroso para a empresa o diretor financeiro diz que faltou clareza no processo A empresa Olinga Development já começou com o processo de encerração das pranchas que estavam contidos nos 76 contentores apreendidos em outubro do ano passado ao nível do porto de Kiliman quando pretendiam seguir ilegalmente para a China o estado o estado portanto colocou os 76 contentores em esta pública e por isso para a exportação da mesma tem que obedecer o que vem na legislação aqui a perspectiva é que esta madeira atinja 12.5 cm e só depois daí é que vai seguir para a China Quando a empresa Olinga Development ganhou o concurso de compra dos 76 contentores não ficou claro se teria ou não remoção de barreiras tarifárias para o processo de exportação desta madeira Estavam valores avoltados falando honestamente nós não esperávamos com isso que estamos a ter estamos a falar de armazenagem estamos a falar de movimento de máquinas estamos a falar de outros custos que não posso mencionar dentro do momento mas é muito doloroso aquilo que estamos a viver porque não esperamos realmente sem contar com aquilo que agora vai acontecer ter que pagar a banica ter que exportar dá para imaginar como há falta de seriedade naquilo que é a demonstração de qualquer uma asta pública nós não esperávamos realmente o que está a acontecer O chefe dos serviços provinciais de floresta e fauna por a via da Zambésia diz que no ato da asta pública houve o mal entendido por parte da empresa vencedora do concurso Porque como a Madeira encontrava o centro portuário e estava contentorizada a empresa pensava que ao ganhar o concurso ia ter uma autorização direta para a sua exportação e por via disso houve reclamação do pai da empresa mas nós explicámos que era preciso ser removida a barreira ou seja o motivo que foi a causa da apreensão que eram dimensões acima das pessoas recomendadas por lei para pranças que é de 12.5 Um dado importante que vale a pena avançar é que esta madeira está a ser cerrada na presença de todas as equipas de fiscalização desde as alfândegas de Moçambique o setor de florestas bem como também o pessoal da Cornelder esta que esteve portanto a guardar esta mercadoria até a este processo com imagens de Inverson Paulo Jorge Marcos STV a partir de Climano Fazemos agora uma breve pausa no Jornal da Noite mas antes fica com o tópico do próximo bloco o novo presidente da Gâmbia deverá tomar posse hoje na embaixada daquele país no Senegal esta é uma notícia para acompanhar já a seguir a um breve intervalo eu conto consigo quando regressar até já nosso compromisso é com as pessoas os fatos e as suas implicações mas não ignoramos as causas os custos as razões e as responsabilidades estamos atentos aos nossos dramas ações conquistas e celebrações questionamos quem onde quando como e sobretudo porquê mostramos no grande plano Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços Hora do consumidor Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade isto não é segredo para ninguém que na função pública a corrupção é ter aí mas a minha questão agora é estou nervado porque fico todo dia sem trabalhar porque o mesmo produto tinha um problema sério quando a gente tem que reclamar a própria burocracia a própria burocracia não Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece tendo os fundamentos pode reclamar Temos que usar de todos os meios esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos Agora as segundas-feiras às 17h30 aqui na STV Notícias O Parque da Gorongosa é uma das histórias de maior sucesso em termos de preservação e recuperação da vida selvagem em África Como moçambicano e como líder de um banco moçambicano tendo no nosso ADN também a preservação daquilo que é nosso daquilo que são os nossos valores achamos que é um orgulho enorme nós estarmos a apoiar o Parque da Gorongosa por todo este trabalho de recuperação que tem sido feito não só pelo trabalho que têm desenvolvido mas também pelo apoio que têm dado às comunidades pela educação pela capacitação pela proteção da saúde mas acima de tudo também a nível de todo o trabalho de preservação da natureza e da vida selvagem para o Banco Único apoiar a equipa de combate à caça fortiva e os seus 130 homens e o trabalho diário heroico que fazem todos os dias é muito importante na preservação não só da vida selvagem mas também da mensagem que passamos para as novas gerações e para as comunidades e possam as novas gerações olhar para a vida selvagem de forma diferente e elas próprias possam proteger e usufruir da beleza que este parque tem e isso muda tudo combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Renato à cidade portuária de Natal Tevez Semango deixou ficar as seguintes considerações a partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Cicaba no interior desta viatura seguiam quatro ocupantes bairros periféricos das cidades de Maputo e Matona a alma do magistrado calou-se precisamente neste local as notícias do país cabem todas aqui Este é o Santuário Isse-Dingu localizado na cidade de Isse na província de Mie Este eminente e histórico santuário tem sido visitado por muitas pessoas ao longo dos séculos Através de imagens aéreas podem ser vistos dois edifícios idênticos O prédio da direita está sendo reconstruído de forma similar à da esquerda Um dos objetivos é transmitir o tradicional método de construção do santuário às futuras gerações A cada 20 anos o pavilhão do santuário é reconstruído e os conteúdos são transferidos ou recriados na nova estrutura Esta prática é chamada Shikinen Sengu e é realizada desde 1300 anos atrás Este é o Sengu Kan Este museu mostra a história de Shikinen Sengu Os visitantes podem aprender sobre o santuário vendo peças que não são mostradas normalmente O acervo inclui uma cópia do pavilhão em tamanho natural assim como maquetes da estrutura Ele diz A construção do prédio é muito simples mas também sofisticada e precisa Contudo a estrutura é construída com materiais não destinados a durar inclusive o telhado e as colunas de apoio Ou seja ele é construído com a expectativa de que será reconstruído em 20 anos Assim as técnicas de construção serão com certeza passadas para a próxima geração Como a estrutura é construída com a hipótese de que será refeita em 20 anos a madeira não é pintada e é conservada no seu estado natural Outra característica interessante da estrutura é a técnica de construção chamada Kigumi que não utiliza pregos Ela tem sido utilizada na arquitetura japonesa desde tempos antigos Neste método são feitos cortes ou entalhes na madeira de modo que ela se encaixe perfeitamente com outras peças Esta é a oficina do carpinteiro do santuário Ainda nos dias de hoje a tradicional técnica de construção Kigumi continua sendo utilizada Kigumi é uma técnica desenvolvida pelos antigos japoneses e transmitida aos tempos atuais que se adapta ao clima úmido do Japão A umidade corrói os metais Desta forma pregos não são empregados para assegurar a integridade dos edifícios O método de construção encaixando madeira com madeira foi criado levando em conta o clima do Japão Shikinen Sengu Uma prática realizada a cada 20 anos na qual a sabedoria japonesa que vem de mais de 1300 anos atrás continua viva e sendo transmitida às gerações futuras Já pode ler o Jornal do País quando quiser e onde estiver Quer saber como? O primeiro passo é ter aplicação O País Continua com dúvidas Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada Agora acede a sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País Dessa forma poderá aceder a uma versão digital do jornal Assim não deixe de acompanhar todas as edições do jornal O País A verdade como notícia Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Renato à cidade pontuária de Natal Teve esse mango deixou ficar as seguintes considerações A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava No interior desta viatura seguiam quatro ocupantes Bairros periféricos das cidades de Mopo Continuamos a olhar para as notícias no Jornal da Noite A Confederação das Associações Económicas de Moçambique realiza a 31 de janeiro uma conferência sobre infraestruturas e gás com os olhos postos nos empresários moçambicanos e o acesso a informação sobre o desenvolvimento e oportunidades na indústria de petróleo e gás A conferência que já vai na sua segunda edição será realizada em Maputo a 31 de janeiro corrente e tem como principal objetivo garantir ao empresariado moçambicano o acesso a informação no que concerna o desenvolvimento de oportunidades nas áreas de petróleo e gás Esta conferência tem como principal objetivo fazer com que a sociedade em termos empresariais as pequenas e médias empresas tenham acesso àquilo que está a acontecer no setor e esses recursos só poderão fazer o efeito na nossa economia e nas nossas empresas quando tivermos as ditas infraestruturas Falando à imprensa na manhã desta quinta-feira o vice-presidente da CTA para Cásper Lado acrescentou ainda que a ocasião servirá de oportunidade para atrair as empresas internacionais para investirem no mercado nacional Portanto, isto vai permitir com que as pequenas e médias empresas possam preparar possam alinhar as suas atividades do modo que estejam preparados de alguma maneira na sua prestação de serviços que venham a ser necessários para desenvolver este setor A Conferência de Qualidade Internacional espera receber no Fórum cerca de 100 empresas estrangeiras e 200 nacionais ligados à indústria de petróleo e gás E agora as notícias do estrangeiro Tropas de vários países africanos estão apostas para intervir na Gâmbia caso o presidente Sessante Iaia Jamei não ceda ao poder Entretanto o novo presidente da Gâmbia deverá tomar o posse hoje na Embaixada daquele país no Senegal Num derradeiro esforço diplomático o chefe de Estado da Mauritânia Mohamed Old Abdel Aziz deslocou-se a Banjul para um encontro com Iaia Jamei poucas horas antes da meia-noite quando expirava o mandato do homólogo gambiano Aziz deslocou-se depois ao vizinho Senegal onde terá confirmado o fracasso da reunião segundo um porta-voz do governo senegalês Jamei à frente dos destinos da Gâmbia há 22 anos recusa ceder o cargo a Adama Barro vencedor das eleições de 1 de dezembro refugiado no Senegal Barro garante que irá esta quinta-feira ao seu país para a cerimónia de investidura milhares de gambianos fugiram do país com receio de uma guerra civil ou intervenção militar externa vários países europeus recomendaram aos cidadãos que se encontram a fazer turismo na Gâmbia que regressem à casa a comunidade econômica de estados da África Ocidental ameaça enviar soldados para o país se Jamei não deixar o poder há poucas horas da investidura de Donald Trump promete protestos de agitação e o protesto desta quarta-feira em frente ao Congresso norte-americano deixou antever outros movimentos de contestação contra a investidura de Donald Trump que toma posse esta sexta-feira na Casa Branca Um dia antes do presidente eleito assumir as rédeas do poder a organização Refuse Fashion denunciou a eleição de Magnata considerando-a ilegítima Alheio às críticas Trump publicou ontem no Twitter uma foto que diz ser de há três semanas quando escrevia o discurso inaugural um discurso que não será seguido em direto pelos congressistas Gerald Nadler e Adriano Spilett que se juntaram à longa lista de membros do Congresso que anunciaram a intenção de boicotar a cerimónia desta sexta-feira Em Washington ultimam-se os preparativos para a investidura rodeada de fortes medidas de segurança não apenas por receio de ameaças externas mas também pela multiplicação de grupos e organizações que anunciaram a intenção de perturbar a cerimónia com protestos e bloqueios Na Itália um sismo de magnitude de 5.7 na escala de Richter provocou um número indefinido de mortos e várias pessoas desaparecidas Segundo as autoridades locais uma avalancha originada pelo tremor de terra deixou um hotel soterrado Estariam na unidade hoteleira pelo menos duas dezenas de hóspedes e alguns funcionários que estarão ainda presos no seu interior debaixo da neve O sismo de magnitude de 5.7 na escala de Richter atingiu o centro de Itália a mesma região que tinha vivido um problema idêntico no ano passado Em Castel Castagna está confirmada a morte de uma pessoa encontrada nos escombros de um edifício em formação avançada pela autarquia local mas haverá várias desaparecidas O epicentro ocorreu em Monte Real outra localidade já atingida pelo anterior tremor de terra uma situação que não é inédita na região Desde 2009 que temos este tipo de problemas sempre que conseguimos reerguer-nos acontece outro sismo infelizmente temos de viver com este problema temos de seguir em frente afirmou o presidente da Câmara de Monte Real Antes destes últimos eventos a matriz a localidade que ficou quase totalmente destruída no sismo do ano passado estava já coberta por uma camada espessa a de neve Mais uma breve pausa no Jornal da Noite veja no próximo bloco Guiné-Bissau o único palop no campo de 2017 foi quarta-feira derrotada pelos cabarões por duas bolas a uma em encontro da segunda jornada do Grupo A uma notícia para conferir já a seguir para já a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no dia em que Kiliman e Nampula poderão sair as cidades mais quentes do país Maputo tem a previsão de máxima de 31 graus Celsius mínima de 19 graus prevé-se 29 de máxima para Xeixai 23 de mínima para Inhambano uma máxima prevista de 31 graus Celsius e uma mínima de 19 graus prevé-se para a Cidade da Beira máxima de 29 mínima de 23 27 de máxima para Ximoio 17 de mínima para Kiliman e 32 de máxima 23 de mínima para Tete 30 graus Celsius de máxima uma mínima de 22 graus lá mais para o norte Nampula com a previsão de 32 de máxima mínima de 22 graus para Pemba 31 graus de máxima e uma mínima de 25 Lixinga vai estar fresca com 24 de máxima e uma mínima de 17 graus Mais um gol Recordações Momentos épicos Momentos marcantes Grandes vitórias Campeões Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com o futebol de se tirar o chapéu A gente jogava aqui na baixa saía da baixa era obrigado a ir fazer o jogo que o futebol ali Antigos jogadores Paracadistas árbitros pugilistas médicos O primeiro envolvimento direto foi para como médico da seleção dos seus jogos olímpicos nos couve em 1980 Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas O paracadismo começa quando eu via militares da força aérea saltar A dobragem de paracadismo é uma coisa fundamental Uma campeã nasce ou faz-se Um talento tem que nascer mas também não basta só nascer tem que se fazer para ser campeã Domingo Domingo você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo A arte e magia das estrelas A festa e a emoção Registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano Ganhar, ganhar e ganhar Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis Nós temos que estar ao nosso melhor nível Sempre temos que procurar alternativas Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é Já ouviu falar sobre uma determinada doença mas não sabe qual é que são os seus sintomas de onde procurar tratamento Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo Dificilmente consegue se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói É recomendado uma visita periódica ao dentista Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar portanto a doença de base No período em que está usado o anticonceptivo a mulher não engravida A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira quando forem pontualmente 10 horas na STV Notícias A maior parte para novos tempos e novas esperanças A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou Os animais perdem a luta pela sobrevivência A sobrevivência Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Olém Apesar de todos os episódios de insegurança as embarcações são a única alternativa para a vida Neste terreno pequeno viviam cinco famílias Apesar é sempre bom ter um maior cuidado A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Nambane possui uma área de cerca de 26 hectares com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais águas cristalinas a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias Possui uma mata dunas perbólicas altas acima de 60 metros com vegetação primária natural As praias são arenosas alternadas por curtas extensões de rochas A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas Este é o mercado de peixes na província de Fukuoka Hoje em dia todos falam sobre uma água em especial Quando os peixes são colocados nela permanecem frescos por mais tempo As cavalas costumam se deteriorar após cerca de um dia mas deixando-as por 10 minutos nessa água especial Após 5 dias ainda dá para comer cruas Se compararmos os alimentos tratados com a água com aqueles que não foram a diferença na frescura é muito evidente O segredo está nas bolhas Minúsculas cada bolha tem um nanômetro de diâmetro ou um bilionésimo de metro As bolhas são feitas neste gerador especial Ele injeta bilhões de minúsculas bolhas de nitrogênio em cada mililitro de água Normalmente as bolhas sobem para a superfície e desaparecem mas estas são tão pequenas que não sofrem influência da pressão do ar e permanecem dentro d'água A presença de todo esse nitrogênio reduz a densidade do oxigênio na água Com menos oxigênio os micro-organismos se multiplicam mais devagar conservando os peixes frescos por mais tempo Estas minúsculas bolhas são conhecidas como bolhas ultraminúsculas ou micro-nano bolhas Difícil